Nesse vídeo nós iremos analisar as seguintes ações, Copel e Semig, e vamos fazer um comparativo entre elas. Qual seria a melhor? Qual a mais barata atualmente do setor elétrico? Preço teto e preço justo. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Vamos começar aqui analisando as duas empresas, Copel e Semig, e as suas respectivas ações. Olhando-se para o último ano, os últimos 12 meses, Copel, ações ordinárias, CPLE3, tiveram uma excelente performance, subindo quase 15%, frente ao Ibovespa que acumula uma queda de mais de 20%. Mas comparar essa performance com a performance das ações da Semig, não dá muita diferença não, veja. As ações subiram quase 14%, então as performances das duas empresas estão bem parecidas. Primeiramente, em relação a Copel, ela é uma companhia controlada pelo estado do Paraná, que simplesmente detém 69,7% das ações ordinárias da empresa, detém ali o controle absoluto da companhia. Também tem ali o BNDES Participações, que tem ações da empresa, e a Eletrobras ainda tem ações da empresa. No caso da Semig, controlada pelo estado de Minas Gerais, o estado dispõe de 50,97% das ações de Semig, só que o controle estatal não para por aí, afinal, tem ali um pedaço com BNDES Participações também, de 11,14% das ordinárias, e aqui no caso de Copel é 12,4%, sendo que Copasa tem um pouquinho, é muito pouquinho aqui, a participação pequena. Caixa Econômica tem 1,16%. Então você percebe aqui também que as duas têm um controle meio que pulverizado entre entidades federativas, mas em relação a controle pelo respectivo estado da federação, Semig, a ação está menos concentrada no setor público. O que eu considero algo positivo, tá bom? Então nesse ponto, Semig vence Copel justamente por não ter uma concentração tão grande no estado do seu controle. Em relação aos investimentos que as duas empresas farão em 2022, olha só que interessante o CAPEX da Copel. 2,1 bilhões de reais, esse é o investimento de Copel em 2022. Lembrando que as duas empresas têm operações em distribuição, geração e transmissão também, o que é muito bom ter ali uma parte da receita diversificada em transmissão. Sendo que o foco da Copel aqui é justamente distribuição, investimento de 1,6 bi e 407 milhões em geração de transmissão, sendo que transmissão é a menor parte, um investimento de 87,5 milhões, até porque transmissão exige menos investimento. E em relação a Semig, o programa de investimento aqui é muito parecido, de pouco mais de 2 bilhões de reais. Isso é crescente, quase 30% acima, por exemplo, em 2020. Em 2021, 2,1 bi. Em 2022, já realizou 2,1 bi. Então em relação a investimentos, as empresas estão muito próximas. Só que no caso de Semig, ela está investindo mais em transmissão do que em relação à geração. É claro que em relação à distribuição, também é o foco da empresa. Só que como o Semig está investindo mais em transmissão, que é o filé do setor elétrico aqui da Bolsa de Valores, diante da sua previsibilidade de receitas e relativos baixos investimentos, nesse ponto a Semig também acaba sendo superior, na minha opinião. Mas nada muito acima do que a outra empresa. Em relação à política de dividendos, aqui a Copel, hoje está com uma política muito interessante. Essa alteração da política de dividendos de Copel, a fez se tornar uma das empresas para compor carteiras previdenciárias. Porque até que essa política fosse estabelecida, Copel simplesmente era ignorada, porque não remunerava muito bem os seus acionistas. Então hoje, a política está muito clara, tá bom? Então a companhia tem o seu lucro, apura o seu lucro de determinado período, trimestre, e ela vai verificar o que? A sua dívida. Primeiro ponto, né? Se o lucro for negativo, prejuízo, não há necessidade de distribuição de dividendos. Não é que não é necessidade, é temerário. Uma empresa não pode ficar distribuindo dividendos enquanto está apresentando prejuízo. Você quer a empresa por curto prazo ou por longo prazo, né? Não quer se aposentar com uma companhia que distribua proventos sem ter obtido lucro. E então, sendo o lucro da companhia positivo, vai verificar o nível de alavancagem financeira, ou seja, o endividamento da empresa. E principalmente esse indicador chamado dívida líquida sobre o EBITDA. Que é a divisão da dívida líquida, que é endividamento bruto, dívida bruta menos o caixa da empresa. O resultado dessa subtração é a dívida líquida. Você divide pelo EBITDA, que aqui é uma sigla em inglês, você pode transformar para LAGIDA, que seria lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O resultado disso, se der maior que 2,7 vezes, o que não é que uma alavancagem financeira é tão preocupante, mas se der acima disso, a companhia já tem mais responsabilidade nos dividendos. Vai distribuir apenas 25% do lucro líquido, que é o mínimo legal. Agora, ficando entre 2,7 e 1,5 vezes, ela vai distribuir 50% do lucro líquido. Observado, obviamente, o fluxo de caixa disponível, é o FCD, tá bom? Agora, ficando abaixo de 1,5 vezes, uma alavancagem bem baixa, o Coppel poderá distribuir 65% do lucro líquido. Então, é uma política bem definida. E aqui, CEMIG, também tem a sua política de dividendos, endividamento. E a companhia diz o seguinte na sua política de dividendos. 50% do lucro apurado no exercício deve ser distribuído como dividendo obrigatório aos acionistas, sendo que poderá haver ali dividendos intermediários ou complementares, conforme for o lucro da companhia ali bem interessante. A empresa paga os seus dividendos em duas parcelas. A primeira parcela até dia 30 de junho. A segunda parcela até dia 30 de dezembro. Eu mesmo, na presente data, recebi essa primeira parcela. Tenho ações de CEMIG. Recebi R$119,48 por 400 ações de CEMIG. Não entraram as ações bonificadas nesse pagamento, tá? Então, por isso, foram apenas 400 ações ali que eu recebi esses proventos. E aí, a meta de endividamento da empresa é que a alavancagem fique igual ou inferior a 2,5 vezes lagida ou ebítida. Coppel tem uma meta aqui de 2,7, tá? Então, são duas políticas muito interessantes. Coppel tem o potencial de pagar mais dividendos diante dessa possibilidade de uma alavancagem abaixo de 1,5 vezes pagar 65% de payout. E não é pra menos que a Coppel realmente pagou mais dividendos nesse ano. Pra cada ação ordinária aqui, R$0,47. A ação custando hoje aqui R$6,37. Você teve um yield aí, dependendo do seu preço médio, de R$7,3. Às vezes até mais do que isso aqui. CEMIG também aqui declarou seus dividendos. Quase R$2 bilhões como dividendos obrigatórios. 50% do payout, porque a companhia lucrou 3,7 bi. Então, são R$0,59 por ação ordinária e preferencial. R$0,59 dividido pela cotação atual, que é de R$10,38. Um yield de 5,6%. Mas aqui teve o ajuste da bonificação. Então, na verdade, seu yield efetivo é de 4%, 5%, tá bom? Só que a companhia bonificou em 30% e diante de aumento de capital social. Então, se você gosta de bonificações, você deveria preferir a CEMIG, a Coppel. E se você prefere mais dividendos, aí então você pega ali a Coppel, tá? Isso se você for preferir entre uma e outra. Nada impede de você ter as duas empresas, sua carteira. Eu mesmo optei por essa solução. Ah, Luan, mas daí você não está diversificado bem, porque são duas empresas ali que têm atividades muito similares. Elas têm atividades muito similares e andam na mesma direção. Só que são duas empresas diferentes, de estados diferentes, de governanças diferentes. Então, se uma der errado, não significa que a outra vai dar errado também, porque pode acontecer algo não setorial, ou seja, algo ligado àquele estado ou àquela empresa. Se for setorial, obviamente, a diversificação não é tão inteligente. Mas eu não vejo nenhum problema em ter as duas empresas, que na minha visão estão indo muito bem no momento, e podem compor sim sua carteira previdenciária. Até porque, como eu disse para vocês, tem alguns detalhes aqui que fazem a empresa ser melhor ou pior, a sua visão. Mas caso você não queira ter que optar, você pode ter as duas. E aí, por exemplo, ah, eu não quero optar entre bonificação e dividendos, quero ter os dois. Então, você pode ter tanto a CEMIG quanto a Coppel. É claro que se você está começando com pouco capital, você tem pouco dinheiro, fica difícil você diversificar. Então, aí você opta no início ali por uma ou outra, mas aí lhe pede que quando você chegar ali no patamar financeiro, você também faça a aquisição da outra, sempre observando o preço. Em relação a resultados, as companhias estão vindo muito bem. A Coppel mantendo uma alavancagem financeira de uma vez do EBITDA, ou seja, payout de 65% garantido, crescendo EBITDA, crescendo em 11% do seu lucro líquido, as margens mantidas estáveis. No caso da CEMIG também, cresceu 15% do seu lucro, um crescimento ainda maior. Endividamento da companhia caindo, caindo muito bom aqui o endividamento, sendo que a relação dívida líquida sobre o Lagida está aqui em 1,5, abaixo de duas vezes aqui. Duas empresas em ótima saúde financeira, em crescimento de receitas, de lucros e resultados. Então, aqui é o verdadeiro, tanto faz. Mas, se você quer aqui fazer essa comparação, Coppel teve um resultado melhor em endividamento. A companhia está com uma saúde financeira melhor aqui do que CEMIG. Recentemente, tivemos ali o reajuste tarifário pela ANEL, para operação de distribuição das duas empresas. No caso da Coppel, o reajuste médio foi de 4,9% a favor da empresa. E no caso da CEMIG, 5,22%. Diferença pequena, beneficia na CEMIG aqui então, tá bom? Ponto aqui então, CEMIG. Deu, digamos assim, um pouquinho melhor. E ainda sobre Coppel aqui, uma recente parceria anunciada nesse ano com a END, uma gigante do setor elétrico ali dentro da iniciativa privada. É uma parceria para a participação do leilão de transmissão 1,22. E nessa parceria, esse verdadeiro consórcio, Coppel terá 49% do lote a ser arrematado. E o restante fica com a END. Essa união de esforços aqui para vencer o leilão de transmissão porque a Coppel acabou perdendo para a Neo Energia no último leilão e também para a Thaís. Coppel ainda demonstrando eficiência, antecipou a operação de unidades do complexo eólico Jandair, o maior complexo eólico aqui da empresa. Ela vai entregar todas as unidades até o fim de 2022 com mais de 2 anos de antecedência. Isso aqui é realmente impressionante. Muito bom passionista que tem logo ali a sua receita antecipada e os seus dividendos logo aumentados antes do previsto. E aí, como diz a Coppel aqui, quando as 26 unidades geradoras de energia eólica entrarem em operação, a geração eólica passará a representar 14% da capacidade total instalada da Coppel. Ou seja, tendo mais imunidade a crises hídricas. E sobre o CEMIG, ainda nesse ano, um comunicado ao mercado muito interessante que me fez aumentar a posição na empresa. A aquisição de 100% de participação de usinas fotovoltaicas, aqui, energia solar. A empresa pagou 100 milhões pela aquisição das três usinas que vão atender mais de 2.500 clientes ali no mercado cativo de baixa tensão, promovendo aí uma redução estimada de emissão de 4 mil toneladas de CO2 por ano. De novo aqui, imunidade a crises hídricas. As quais são mais agressivas no Paraná do que em Minas Gerais, como a gente viu em relação a Sanepar e Copasa. Mas ainda assim, CEMIG não pode ficar para trás. Em relação às ações aqui, olhando primeiramente para a CEMIG, as ordinárias têm um tag-along de 80%. As preferenciais não têm tag-along. Então, se você não investe em empresas de tag-along e quer investir em CEMIG, não adianta olhar aqui para as preferenciais, que possuem a maior liquidez, 120 milhões de reais de liquidez média diária, enquanto as ordinárias têm 16 milhões, mas essa liquidez das ordinárias já é bem satisfatória. Olhando para preço, contudo, se você não dá tanta relevância aqui para a tag-along, você vai ver ali que as ações ordinárias são mais precificadas que as ações preferenciais que são mais baratas. Aí você tem que fazer a sua opção. No caso de Copel, as ordinárias têm 100% de tag-along, então ponto para a Copel aqui, bem como as preferenciais classe V. Ponto para a Copel de novo. Então, muito embora a CEMIG tenha menor concentração no estado de Minas Gerais, ela tem esse risco aqui do tag-along de apenas ter nas ações ordinárias e apenas 80%. Então, nesse ponto de governança aqui, a Copel leva a melhor, sendo que hoje as ações ordinárias de Copel estão mais interessantes que as preferenciais quanto ao seu preço. Como eu falei para vocês, estou com as duas ações em carteira, tá bom? Tem uma posição superior à Copel porque eu comecei comprando Copel, depois comprei CEMIG, estava aguardando para ver os últimos resultados de CEMIG para ver se ela ia conseguir consolidar esses resultados na direção que ela estava prevendo e realmente ela surpreendeu o mercado e me fez me posicionar no papel. Hoje, como na minha carteira Copel acabou subindo muito e assumindo uma grande posição, estou me posicionando nesse CEMIG aqui abaixando o meu preço médio. Comparando-se a rentabilidade histórica, mas não fique muito apegado a isso aqui porque depende muito do preço que cada investidor compra ativo, mas de qualquer forma, só para você ter uma noção, olhando-se para os últimos 10 anos, CEMIG, ações ordinárias, entregaram uma rentabilidade 127% e Copel 175%. Nos últimos 5 anos, CEMIG 249%, Copel 297%. Copel entregou então a melhor rentabilidade. Evolução de receita, CEMIG 82%, Copel 180%. Então aqui a Copel cresceu muito mais. Valuation, a gente tem aqui que a Copel está apresentando uma relação preço-lucos superior que é da CEMIG, relação preço-valor patrimonial também superior à da CEMIG. O dividend yield é maior, alavancagem financeira também está menor, como eu mostrei para vocês. Inclusive a Copel quer aumentar a sua alavancagem financeira, quer ali se endividar para aumentar suas operações, justamente por estar muito baixo a sua alavancagem. Crescimento de receitas, a Copel também foi melhor, 11,88% contra 9,63% da CEMIG. Crescimento de lucros, a CEMIG teve um crescimento um pouquinho melhor. Então assim, em relação a indicadores de valuation, hoje a Copel aqui acaba estando no melhor preço, mas algo muito próximo também, assim como crescimento de lucros e receitas. Preço teto, pela plataforma de F+, utilizando-se do critério do Bazin, as ações ordinárias de Copel teriam um preço teto de R$7,42. Na minha visão, para você ser bem conservador, Copel até R$7,00 ações ordinárias. Ainda assim, você tem margem de segurança de 20% até 30% para comprar. Sendo que a plataforma de F+, prevê apenas esse dividendo de 87% pago de R$0,40. A CEMIG, por sua vez, tem um preço teto de R$14,00 e aí é uma margem de segurança superior, mas é que a companhia bonifica, então ela puxa essas ações para baixo, porque ela aumenta a base acionária. E a projeção de dividendo aqui também é essa já anunciada para o corrente ano. Então as duas estão abaixo do preço teto, as duas com desconto em relação a preço teto. Com relação a preço justo, utilizando-se do índice de Graham, a gente multiplica pelo lucro por ação de CEMIG, R$2,17,00 e pelo valor patrimonial da ação de CEMIG, R$9,39,00. Aplica a raiz quadrada. Teríamos que o preço justo das ações ordinárias de CEMIG seria R$21,41,00. Uma excelente margem de segurança aqui para adquirir as ações. Já com Coppel, a gente teria, aplicando-se a raiz quadrada, um preço justo de R$17,96, uma margem de segurança muito superior à apresentada pelas ações de CEMIG. Que justamente, o lucro por ação de Coppel foi bem interessante. E sendo que ela negocia bem abaixo do valor aqui de patrimônio. De qualquer forma, sejamos mais conservadores, Coppel, até R$7,00. Claro que isso não vale para o longuíssimo prazo. Preço teto você calcula aí num universo, num período bem inferior. E CEMIG até R$12,00. Então, sejamos sempre conservadores quanto a preços que a gente vai aumentar nossa rentabilidade ao longo do tempo. Mas Luan, diz aí, se você tivesse que optar apenas para uma das empresas, qual você escolheria? Se fosse para optar apenas por uma, eu optaria por Coppel. Mas como eu disse, a distinção é muito pequena. As duas empresas estão indo muito bem. Então, se eu puder ter as duas, como eu posso ali, porque eu tenho capacidade para diversificar nas duas, comprei as duas. Não estou fazendo nenhuma recomendação, obviamente. Então, em termos de desconto e empresa, até governança corporativa ali, tag along com você pra vocês, Coppel leva a melhor aqui e é a mais barata. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Qual das duas ações você prefere? Qual delas aqui você tem na carteira? Você tem as duas ou alguma delas está no seu radar? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!